salve gamers muito bem-vindos estamos começando mais um episódio já chegamos com o ladrãozinho em cena o tiozinho está vindo ali, vamos ver se vai interceptar indo para casa ok senhoras e senhores, então hoje a ideia é a gente fazer aqui a loja de utilidades a gente colocou no ano passado bebidas aqui também no nosso mercado talvez a gente faça uma loja de bebidas e cigarros, coisa assim, tira daqui os cigarros mas isso aí para a gente ver logo à frente aqui eu quero fazer uma loja de utilidades, a gente já encerrou o dia de ontem com 11 mil então vamos construir aqui aqui são utensílios de cozinha deixa eu até me recordar por aqui, esse tipo de prateleira a gente vai aqui em produtos domésticos então são 5 tipos de produtos, 10 prateleiras que eu vou colocar naquela loja e vamos lá construir cada uma delas tem custo de 100 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 aí aqui a gente já vai começar a operar deixa eu dar uma olhada aqui só se eu já comecei a colocar aqui não, eu nem defini isso aqui com a loja ainda ah, tá aqui sim, cadê utilidades? tá sem um armazém aqui do lado peraí cara, como assim? já tá certo aqui agora você vai trabalhar então às 7 da manhã às 22 horas vamos lá 1 caixa 2 caixas 1 homo xerife 2 homo xerife 1 a partir das 7 da manhã outro aqui para tirar as tuas da tarde aqui 7 da manhã 2 da tarde vamos lá e agora a gente começa a definir então produtos domésticos vamos colocar aqui pratos tecidos de cozinha é, lençol 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 vai ser uma loja específica disso aqui aí talvez aqui a gente consiga tirar aqui ó tira isso esses três aqui para tirar, tá? e aí a gente poderia colocar mais prateleiras esses tipos aqui, mas é isso aqui é coisa para arrumar mais à frente, tá? a gente já tem que fazer pouca coisa por causa da grana que a gente tá agora tá surgindo loja de brinquedas a gente já tem da açougue loja especializada em carnes e tal e cinema o cinema vai ser legal aqui estão enchendo os produtos já tem gente comprando aqui faltou a gente definir um piso aqui nessa loja deixa um piso mais claro esse aqui é o piso que tá não tô mais verdinho nessa lojinha aqui, mas tá boa pratos ó vixeiras aqui também percebi já vixeiras aqui também, percebi já um banco aqui vixeira tava no começo Beleza, 105 carros. A gente começou a reverter a queda ontem, tá vendo? A gente espera que agora melhore. Tem uma saída de carro aqui e uma saída de carro aqui. As duas extremamente longe. Essa lojinha está bem movimentada, estou gostando do que estou vendo aqui. Essa aqui dá boa porque não são produtos caros. Então, tipo, 8 produtos que tem aqui e um que você mostra só. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa loja aqui porque tem funcionário parado aqui demais, tá? 14 e 7, 14 e 7, não tá certo. Ah tá, tá certo. Quase troca de tudo. Não tem problema com esse problema. 136 vagas. Olha, já vai ser um aumento aqui. Já vamos superar a marca de 126. Faz tempo que a gente não passava. Faz uns 2, 3 dias que a gente não está passando dela. Lucro aqui está em 15 mil ainda. São par da tarde. Tá. A loja de brinquedos está abandonada, basicamente, aqui. Cadê a gente tem o hidropólico e fomenta elétrica. No dia dos pais a gente vai treinar completamente, tá? No dia das mães a gente não tem doces, tá? E flores. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Aqui, olha, nesses caras aqui. A gente tem um de cada. A gente tem dois. Tá. Aqui a gente chegou a fazer mais caixa e nunca mais precisou, né? Essa luz aqui é muito fraca também, né? Vamos colocar vocês aqui, tá? Aí. Uma coisinha assim, tá? Deixa eu fechar o dia aí com 24 mil. Passou um pouquinho de nada de ontem, tá? Deve ficar quase igual aqui a grana. É, vai ficar igual, né? Aqui não vai vender tanto lanche a mais só passar. Tá bom. Tá. Foi pra 11.200 aqui, tá bom. Aqui a gente teve aqui um aumento finalmente. Voltou a um patamar legal. Tem que continuar subindo. A gente tem 180 vagas e faz tempo que eu não preciso aumentar isso, tá? Aqui a outra entrada subiu por 65%. Ok? 33 mil a gente subiu. Por enquanto, cara, assim, nada de melhoria, tá? Eu poderia fazer só mais lojas que a gente já fez aqui. Mas eu não quero gastar nesse momento, tá? Vou tentar só fazer uma coisa aqui. Deixa eu deixar aberto aqui. Vou mexer um pouco aqui atrás. Eu acho que eu vou colocar mais uma loja aqui. Vou fazer uma entrada ali. Tá? Aí esse aqui eu vou... É... Tirar essa pedra. Por que eu tiro a porta? Esqueci. Tira você aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É, mas... Tô pensando se vai dar pra fazer mais uma loja aqui. Acho que não vai dar, tá? É que se eu colocar mais uma loja aqui, por exemplo... Isso aqui tá com quatro. Tá? Posso fazer até que assim, ó. Só que eu tenho que fazer mais um depósito desses caras, né? Eis a questão. Boa pergunta, cara. Como é que eu vou fazer... Boa pergunta não, né? Como é que eu vou fazer aqui, ó. Esse cara aqui... Cara, ele tá duplicado isso aqui, eu tô achando. Ah, é de cima de duas atalhas que eu vim ver isso. É óbvio que tá os dois caras aqui, tá? Bom, aqui eu encerrei, tá? Aqui realmente não vai ter mais nada que a gente vai fazer aqui de lojas. Eu poderia talvez tirar... Mas seria uma micro loja que a gente fazia aqui assim, ó. Tira esses caras aqui e mexe tudo pra cá. Né? Assim, ó. Essa porta aqui... Tá, aqui do Estrada Azul a gente fez. Eu vou fazer aqui agora, como a grana ainda tá curta, vou fazer aqui o cara de segurança. Cadê, 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 cadê? Segurança 2 aqui, ó. Tá, esse cara aqui eu vou mover bem pro cantinho aqui. Deve ser até aqui, ó. Tá. Ok. Aí aqui a gente vai construir, então. Um custo de 17 mil aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma parte mais administrativa pra tirar essa galera daqui, tá? Não sei se eu consigo mover a área, é uma boa pergunta. Eu faço aqui uma loja, tipo tabaco e bebidas, por exemplo. Eu tenho aqui bebidas geladas? Tem. 24 mil. Vai ficando igual, tá? Bom, então aqui ó, a gente tinha que colocar esses quatro meses aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, ó. É, eu tenho que administrar, na verdade. O que eu tenho aqui é um escritório. Escritório, transferir pra outro local de trabalho, tá? A gente pode fazer isso, tá? Vamos pegar aqui e construir uma parede aqui, ó. Esse cara da limpeza aqui vai vir pra cá. Tudo vai ter que vir pra cá, né? Assim vai virar um. Vai virar dois. Tá? Tá, a gente já tá resolvendo isso. Agora vamos construir aqui, ó. Administrar. 5 construtores. 5 construtores. Então, vamos atribuir aqui, acho que tem que fazer isso. Centro de manutenção. Que é o que tinha aqui. Aqui a gente coloca o construtor aqui também. E pra cá eu vou colocar a escritória. Então, agora vamos tentar ficar aqui. Vem pra cá. Vai abrir mais gente aqui, tá vendo? Vamos administrar. Vamos administrar agora esse escritório que a gente tinha aqui. É, vamos... Transferir pra outro local de trabalho. Esse escritório é 33. Transferir. Tem que fazer um por um disso, cara. Tem que vir aqui agora, de novo. Tem que vir aqui agora, de novo. Agora vamos pegar aqui, de novo. Pegar o... ... ... ... ... ... ... ... ransferir por aqui. Tira esse cara aqui. Extra forma. Tá, vamos fazer isso. Nosso construtor, transfere para... Um 32 aqui. Vamos renomear essa brincadeira aqui, tá? Um 32 aqui. Vai ser sala construtores. Centro de construção. aqui vai ser limpeza A, tá? Aí fica um pouquinho melhor de entender aqui, tá? Esse cara a gente vai mover pra cá, esse cara a gente vai mover pra cá, tá? Vamos agora administrar de novo, a gente tem aqui então, construtores, equipe, transferir toda a equipe para o centro de construção, aí, tá? Vamos vir aqui agora ao limpeza A1, transferir toda a equipe para o centro de pesa A, tá? Agora a gente tira essa porta, tira essa porta, tira essa porta, ali dá pra deixar. Talvez aqui eu faça mais uma dessas. Tá, eu vou ajeitar um pouquinho aqui pra cá, esse cara aqui talvez eu vá tirar também. Vou arrumar algumas coisinhas aqui, tá? Isso deve liberar mais vagas aqui, deve fazer o pessoal ocupar mais vagas aqui no fundo também, tá? Temos com 27 mil, tá? O lucro fica variando aí nessa faixa dos 10. O pessoal da limpeza chegou, tá? Bonitinho. Tão tirando aqui, então agora aqui a gente vai construir a fundação. Vem de lá pra cá. A gente vai remover a fundação aqui. Desse pedaço aqui. Então aqui vai ser o armazém dessa loja. Vai ficar diferente porque a gente tem essa entrada aqui pro mercado, tá? Inclusive a gente vai ter que, ó lá, pegou. Mais um. Pegou também. Perfeito. E aí a gente vai arrumando aqui, ó. Vou ter que fazer aqui, ó. Paredes, primeiramente. Vou fechar aqui, vou fechar aqui. Tá. Vamos puxar isso pra cá. Como é que eu tiro isso? Eu queria tirar o piso. Deixar a grama. Não dá. Acho que é isso. Faz uma porta só. De quatro mil, eu acho que eu consigo fazer a loja que eu quero aqui, tá? Vou colocar detectores aqui. Um, dois. Vou colocar um cacho aqui. Bem aqui. Tá. Vou colocar... Quatro freezers. Seis aqui. Aí a gente vai atribuir isso pra uma nova loja, né? E aqui pra um armazém. Falar nisso, tem aqui no loja, a gente podia só fazer isso aqui também. Pronto. Um pouquinho diferente fica aqui, né? E aí, essa aqui vai ser uma loja que a gente tá fazendo aqui. Vitória 33 vai ser aqui... Tipo, pesquisa. Pronto. Tá só me enumerando o meu pv aqui, tá? Agora a gente tem a loja zerto aqui. Atribui ali. Vai ser tabaco... É... Tabaco e bebidas. Vai funcionar das sete da manhã. Acho que não. Você vai abrir das oito às onze também, tá? Tão cedo assim ninguém vai começar a beber, né? Vamos contratar o caixa. Um. Dois. Um. Dois, tá? Começa às oito. Você começa às oito e você começa às quinze. Começa às oito e você às quinze, tá? Vamos lá. Então aqui vai ser coisas relacionadas a fumo e bebidas, tá? Cadê? Eu acho que eu errei o tipo de estante, cá. Vamos tirar isso aqui. Tá. Aqui a gente vai colocar... Bebidas. Cerveja. Água. Sucos. Refrigerante. Vamos ver se com quatro frases aqui, tá? Tinha um cantinho que não usava pra nada aqui, né? Que agora acho que deu um jeito. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai ser... De bebidas. Agora a gente coloca bebida alcoólica. Aqui a gente coloca... Cara, não. Onde que fica o bebido do tabaco? Era uma dessa aqui, ó. Pode tirar daqui. Então, de novo, vou tirar essas duas frases graças aqui. Finos. Ainda mais uma com a carta, peraí. Bebida, refrigerante, não colocou aqui ainda. Vou colocar refrigerante. Tá complicado, hein? Esses gráficos estão muito estáveis, tá? A gente tá na pesquisa de segurança 2. Depois eu vou tentar ligar de uma estrada nova. Cigarro eletrônico. E tabaco. Aqui é o chateador de tabaco, né? Esse aqui a gente pode tentar colocar mais. Ah, jornais e revistas. Acho que não precisa, né? Beleza. Tem uma mini distribuidora aqui. Isso aqui tudo vai ficar de capa hoje, tá? Porque é uma obra legal que a gente fez aqui. Modificou bastante a brincadeira. Agora, deixa eu ver se a gente consegue descobrir. Você não possui dinheiro. 20 para desbloquear. Ok. Então, o que eu vou começar a fazer aqui? Vamos fazer... Talvez para cá, cara. Eu acho. É que aqui é aqui embaixo. Vamos começar a desbloquear aquilo lá, tá? Eu vou fazer aqui estrada. 1, 2, 3, 4, 5. Todo dia eu vou gastar 3 mil com estrada. Até a gente chegar lá. Deixa eu... Vai estar tranquilinho para a gente fazer isso, tá? Legal, cara. Eu acho que eu gostei disso que a gente fez aqui. Aproveitei o espacinho que a gente tinha. Não gastou muito dinheiro. Né? Olha lá. Mais um guardinha. A gente está apelhando a segurança da mais. Nossa, olha pra cara. Olha pra cara. Vamos embora. Ficou legal, cara. Parece que é da Receita Federal, aquele negocinho, o símbolo, não parece, cara? A equipe de limpeza está de boa aqui. Tá? A felicidade do nosso visitante está em 80% agora. E o lucro vai ficar pior que ontem. Tá. A gente está na iminência de fazer ali 100 mil, cara. 484 a gente já está. Bom, fechou aqui também. Encerrou o expediente, tá? E tem funcionário parando pra cá. Ainda está faltando vaga pra cá de funcionário. A estradadinha... A estradadinha. A estrada já terminou. Vamos acordar, vai virar meia-noite aqui. Já ganhamos dinheiro de volta. Vamos gastar mais 3 mil pra cá. Cara, e saca até chegar lá o espaço que não vai ser. Mas é uma tentativa minha de fazer isso, tá? Amanhã a gente volta pra continuar nesse projeto. Talvez até eu volto um pouquinho sem vocês. Vamos fazer esse resto da estrada sem vocês. Aí a gente volta no episódio mais adiante com um pouquinho mais de caixa, tá? Um abraço e até.